Deus não é Deus confusão Ou ele está falando aqui Ou ele está falando aí O que nós formemos Que caia por terra Ou eu ou você vai cair Ou eu ou você vai cair por terra Se eu estou no espírito aqui na nação Eu ou você vai cair por terra Deus vai gostar 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 Ação briga de derroca Eu vou para a mão de uma queima ele, gestão De uma queima ele Deus que me direi e me revelou, você está no portão dela Não, Deus que arranca De uma queima 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 o nome de Jesus em nome de Jesus se é da Mundo qual é o seu nome? Nobre de Jesus não pare de rir Você gostou da pregação que eu primeiro é de hoje? você gostou da pregação que eu primeiro é? Tchimaxeima! Tchimaxeima!